Eu quero um dilúvio larápico, chupo tempestado, acaba a bonica saindo porque ninguém deu chupo larápico com ninguém, como não sei o que. Desgraça, obrigada, amor. Como é que eu jogo isso aqui que eu esqueci? Como é que eu jogo isso aqui que eu esqueci? Como é que eu jogo isso aqui que eu esqueci? Obrigado, Momo. Como é que eu jogo isso aqui que eu esqueci? Tu tá no jogo, tome? Oi? Tu tá no jogo? É o gol! Tô? É pro outro lado, Vitor! Peraí! É o outro lado, hein? Eu não tô no jogo! É o outro lado, vitor! Quê? O Tomé não tá no jogo! Eu tô no menu! Volta pro menu aí, mano! Ai, meu Deus, agora eu não entendi quem tá falando! Que viagem é essa? Que foi que deu play? Não, não é? Foi, foi, sei lá, amaldiçoado, meu PC tava fazendo umas coisas aqui por conta própria. Eu quero nada dar certo com você, pelo amor de Deus! Competitivo acasual, Vitor! Qualquer um, homem! Vitor, você é rag level, tem que ser competitivo, pô! Meu irmão, não deu que eu vou... Cara, sabe qual de fuder? É que o dia 29... Dia 29 é uma quinta-feira. Olha o esquadrão. Eu, Tomé, Pinho e Zanfas. Só gente boa. Eu vou...